O presidente da Federação Pernambucana de Futebol, doutor Evandro Carvalho, acabou agora de sair da Assembleia da MUP com os prefeitos pernambucanos. O senhor veio lançar aqui um programa que a Federação quer realizar com o município pernambucano, né doutor? Um projeto a pedido do meu querido amigo patriota, que eu reputo um dos maiores políticos do Brasil, uma das pessoas mais capacitadas. E patriota já há algum tempo vinha conversando comigo sobre a dificuldade da carreira do jovem atleta do interior, que não tem oportunidade, ao mesmo tempo aliada à também dificuldade dos clubes profissionais do interior, de ter um sistema, de ter uma permanência constante de verificação e descoberta de atletas. A par disso tudo, a Federação, atendendo, repito, ao meu querido amigo patriota, desenvolveu em conjunto com a MUP o projeto do primeiro campeonato intermunicipal do Estado. Seria uma competição oficial do calendário da Federação, do calendário nacional brasileiro, onde nós poderíamos dividir o Estado em 12 a 16 regiões, estabelecer o confronto dessas cidades. E ao final, após 5, 6 meses de competição, nós poderíamos selecionar os 11 melhores atletas, a Federação os contrataria, colocaria esses atletas à disposição e os nocaria nos clubes do interior, fazendo disso uma permanente e contínua possibilidade de revelação de atletas. Ao mesmo tempo, é um projeto de inclusão social, é uma ferramenta importante para os prefeitos, porque poderão aumentar, aprimorar, qualificar o lazer dos seus munícipes. E, sem dúvida nenhuma, alguns atletas desses deverão prosperar, deverão seguir a carreira, e nós teremos tido o prazer e a satisfação de possibilitar às famílias desses atletas condições de vida seguramente melhores e com uma propensão de fortalecimento do futebol nas cidades do interior. Presenciei a aclamação dos prefeitos a esse projeto. Fico feliz, a ideia é muito mais de Patriota do que nossa, nós somos o braço técnico, Patriota tem essa visão global e é uma apaixonada pelo interior, eu também sou do interior, então todos nós ficamos felizes de poder, pelo menos, iniciar um estudo. Foi formada uma comissão específica de prefeitos que Patriota nominou, eles estarão conosco na federação já nas próximas semanas, no próximo mês, e vamos então fechar o projeto, vamos então quantificar, qualificar, estabelecer os critérios técnicos, e eu acredito, sinceramente, que poderemos ter um bom resultado. Confirmado o jogo do Afogados Futebol Clube contra o Atlético Mineiro, não via não? Confirmado. Com transmissão para o Brasil e para fora do Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.